Olá pessoal, olá galerinha, uma boa noite a todos aí, pessoal, ó, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete enxertos galera, de sete enxertos só salvou um, só salvou esse daqui galera, ó, só salvou esse, eu tinha feito outro aqui, não deu certo, esse daqui provavelmente não vai dar certo, ó, a gente percebe, pode até ser, né, que ele ainda não murchou de tudo, ó, ele tá meio verde ainda, mas provavelmente não vai dar certo, esse daqui não deu certo, fiz, aqui não deu certo, aqui não deu certo e aqui não deu certo, Flávio, mas como você perdeu tudo isso de enxerto? Ah galera, ó, pra provar que é verdade, olha aqui, ó, os toquinhos, pessoal, o que que aconteceu? Esse daqui salvou, por quê? Por quê galera? Foi muita sorte, eu fiz agora na época da chuva, fiz nessa época de chuvarada, essas mudinhas são aquelas mudinhas que as largadas estavam atacando, tá? Eu já joguei o adubo 1010, ó como é que elas estão arribando galera, ó, elas estão ficando bonitinhas e tô jogando o enxofre, ó, vocês podem ver que elas estão se recuperando, essas folhas, as folhas véias, né, que as da gatinha comido, parou, tinha dado uma parada de chover galera, aí ficou uma semana sem chover, agora voltou chover essa semana de novo, E o que que aconteceu? Os enxertos ficam aqui debaixo da estufa, olha aqui, então, pegou chuva, tipo, essa semana choveu uns 3, 4 dias em seguida, mas não aquela chuvona doida e pesada, aquela chuva leve, 10, 20 milímetros, mas não, né, eu não coloquei o plastiquinho, e o que que aconteceu? Elas não aguentam galera, ó, então eu perdi esses 2, ó, 1, 2, né, 3, 4, 5, e tem mais um ali com 2 galera, são 7 enxertos que eu perdi, e essa daqui é uma, um enxerto de uma rosinha, ela é simples, amarela da borda vermelha, eu perdi galera, todos esses enxertos, mas em compensação, Então, olha os outros enxertos que eu tinha feito, ó, está vendo, ó, enxerto na raiz, ó, olha aqui, ó, a raiz, enxerto aqui, enxerto aqui, ó, esse daqui eu perdi também, ó, mas ó, todos eles eu, ó, esse daqui, ó, enxerto de ponteiro, ó, consegui salvar, consegui salvar vários enxertos galera, ó, ó, vários enxertos, Esse daqui, pessoal, ó, está embirrado, o que aconteceu, ó, o enxerto, ele murchou, ele estava igual a esse aqui, mais ou menos, o que que aconteceu? Percevejo galera, percevejo, é uma daneira, atacou, ó, ele estava, ó, está vendo, ó, ele estava aqui, ó, aqui tinha um, um, estava igual a esse aqui, só que de um lado só, né, tipo, estava um brotinho igual a esse, ó, brotinho igual a esse aqui, o desgramado atacou galera, Vocês podem ver que as folhas estão brancas que eu entrei com enxofre, então, ó, esse aqui é um enxerto, enxerto num cavalo de dois anos, ó, ó, cavalão bruto, ó que enxerto, que firme que dá, ó, essa daqui é de uma branca dobrada, muito arrumada, viu galera, ó, outro enxerto num cavalo de um ano, ó, um ano e quatro meses mais ou menos, enxertinho bonitinho, tem mais enxerto aqui, ó, está vendo? Então, o que que acontece? Aí tem mais algumas mudinhas aqui para nós fazer enxerto, ó, mas tem umas mudinhas bem, bem ajeitadinha aqui, ó, nessa daqui já está enxertada, tá, amarela dobrada, então pessoal, e outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, né, que está acontecendo, está ficando doente, ó, eu acho que é por causa da chuva, olha aí, essa flor de maio galera, ela estava tão bonita, de repente, de repente ela ficou assim, ó, deu uma murchadeira, deu enfraquecida, mas já tirei dela ali em antes, em antes de acontecer isso aqui, eu já tirei ali, põe em outro vasinho e está bonito, né, então pessoal, é o que eu queria mostrar para vocês, é que de sete enxertos só consegui salvar um, entendeu? Entendeu? Chuvarada galera, se for fazer enxerto, tem que pôr em algum lugar que, tem que pôr em algum lugar que vai, é que não vai bater água, tá, como eu não tenho, só tenho estufa aqui, não tem mais lugar de pôr, aí aconteceu isso aí, mas graças a Deus consegui salvar essa, né, Deus abençoar, Deus já abençoa nós sempre, né, que ela conseguir arribar, futuramente nós vamos ter uma rosa ajeitada aí. Um forte abraço para vocês galera, fiquem com Deus, tchau, obrigado.